Olá pessoal, festa junina, todo eu caracterizado, chapéu de palha, camisa xadrezada e algum que não pode ficar de fora, a gente lembrou de uma receita bem bacana que eu, chefe Kleber Onofre, vou apresentar para vocês, utilizando a nossa farinha de trigo suprema especial. Nesta data tão saborosa, tão típica do Brasil, a gente vai caprichar em uma receita de pão de milho. Siga o passo a passo. Bom, então a gente vai começar agora pelo recheio. Vamos adicionar o milho, o leite condensado, o amido de milho, leite integral, e vamos triturar tudo isso aqui no liquidificador. Vamos colocar aqui na peneira para coar. Bom pessoal, depois de todo coado na peneira aqui, aqueles ingredientes misturados no liquidificador para o recheio, está aqui coado. Agora vamos ligar aqui o fogo e misturar constantemente até ele engrossar. Pronto pessoal, a gente já deu a consistência, e a gente vai levar ele para esfriar e deixar reservado agora. Bom pessoal, enquanto a massa está fermentando, vamos preparar a cobertura. Vamos lá então, colocar aqui o fubá, fermento e o açúcar. Vamos dar uma leve misturada aqui, só para espalhar aqui no fermento. Misturou, a gente adicionar água. Mistura. Depois de misturado, vamos adicionar o óleo. Bom, depois de misturado agora, é só reservar e fazer a aplicação dele quando o pão for para o forno, ok? Pessoal, para o preparo da massa, primeiro a gente vai cozinhar a farinha de milho. Então, vou colocar a farinha de milho aqui, na panela, colocar a água e a gente vai cozinhar até ele absorver completamente essa água aqui. Bom pessoal, aqui cozinhou, a massa está cozida, absorveu toda a água aqui, ó, tá vendo? Daqui agora, a gente vai deixar esfriar para colocar na massa posteriormente. Vamos iniciar a massa do pão de milho. Farinha de trigo sofrer especial, vamos adicionar o açúcar, o sal, o fermento biológico seco e misturado em velocidade baixa por um minuto. Vamos adicionar a farinha de milho escaldada, né? E misturar. Vamos adicionar o leite. Vamos adicionar a margarina. Aumentar a velocidade da maceira para a rápida e bater na massa até obter o ponto de vel. Pronto pessoal, vamos conferir agora o ponto de vel. Conferido o ponto de vel, vamos adicionar o milho e misturar em velocidade baixa por um minuto. Pronto pessoal, amassa devidamente no seu ponto ideal, o milho totalmente misturado. Agora a gente vai levar para a mesa, dividir e modelar. Na massa básica do pão de milho, vocês podem adicionar também um pouquinho de erva doce para dar um toque, um sabor bem especial. Os pães aqui devidamente modelados e vamos levar agora para fermentar até ele dobrar o seu volume. Pronto pessoal, o pão dobrou o seu volume, aumentou aí o seu tamanho. E agora a gente vai rechear esse pão com aquele creme de milho, bem gostoso, usou um cural. Vamos espetar aqui no meio e vamos apertar, está vendo? Não tem problema que ele vaza um pouquinho para fora. Aquela cobertura que a gente preparou, lembra que na receita tinha fermento? Olha aqui, ela é fermentada. Fermentada. A gente vai pegar ele e colocar aqui. Pronto. Recheado, coberto e agora a gente vai levar para o forno para assar. Pronto pessoal, os pãezinhos acabaram de sair do forno. A gente vai dar uma leve pincelada com margarina. Bom, agora a gente vai finalizar polvilhando açúcar com canela. E aí pessoal, gostaram da receita de hoje? Então se inscreve no nosso canal e dê o seu joinha. Até a próxima. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti